O corpo de Lenilda dos Santos, a brasileira achada morta no deserto quando tentava entrar nos Estados Unidos, chegou ao Brasil e foi enterrado nesta segunda-feira, dia 15, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. A técnica de enfermagem de 49 anos foi encontrada morta no deserto em setembro deste ano. Ela foi abandonada por um coiote, pessoa paga para atravessar imigrantes ilegalmente pelas fronteiras e amigos com quem tentava atravessar a fronteira do México para entrar nos Estados Unidos. Segundo informações de amigos, por volta das 9 horas desta segunda-feira, o corpo chegou a Vale do Paraíso, Rondônia, cidade onde Lenilda morava. No local, familiares, amigos e colegas de profissão prestaram homenagens. Obrigado. 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 Obrigado.